E hoje foi uma das, o segundo tempo de hoje, primeiro tempo o Igor Gomes foi juvenil, garoto, e foi pior do que garoto, foi dente de leite, juvenil, sei lá, né, tinha cartão amarelo, não tinha nada que dar aquele carrinho, mas tava levando o primeiro tempo, equilibrado, tal, atacando às vezes mais do que o adversário, segundo tempo, eu vi uma das coisas mais terríveis na minha vida, os erros individuais, aí não só os meninos, no lance do segundo gol, o Patrick perdeu a bola duas vezes, tentando sair ali no meu campo. No cruzamento, cadê o Jandrei? Falhou também, uma sucessão de erros individuais, era um perde-ganha inacreditável no jogo, o Atlético também perdia, mas no São Paulo o estrago era maior. Terceiro jogo, o gol então, Marcos Guilherme deixou o lateral Arthur lançar do jeito que quis, sem nem fazer sombra, sem nem tentar impedir, o Diego Costa perdeu na corrida por Léo, é veloz, é veloz, mas sei lá, usa o corpo, faz uma jogada de cor, perdeu e no gol a bola que vai entra. Começa no gol e a cara do Jandrei, desesperado ali, se olhava, era preocupante, se a bola for no gol vai entrar, porque ele tá desnorteado. São Paulo é um time, no segundo tempo de hoje, era um time completamente perdido, não sabia o que tava acontecendo, olha, fazia tempo que eu não via um time do tamanho de São Paulo, tem uma atuação do segundo tempo de hoje, tinha um homem a menos, mas e daí? A gente viu tantas vezes um homem a menos, conseguir fazer jogo equilibrado, duro, endurecer pro adversário. Se é contra um time melhor, tomava goleada hoje. Mas se você puxar pela memória, você vai achar várias atuações dessas, São Paulo, nos últimos tempos. Várias, 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 um monte, é que o São Paulo faz um papelão, aí passa um tempo, ele faz a atuação média e você vai esquecer, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, com vários técnicos, faz tempo que é assim. O São Paulo já teve, ó... Não, mas hoje, Flávio, hoje foi tenebroso. Não, mas teve vários tenebrosos também. Tem vários, mas teve vários, o São Paulo tem sido assim nos últimos 10 anos, só cansou, São Paulo, São Paulo foi eliminado por Penapolense, foi eliminado pelo Juventude, tô falando de dentro do Murubi, pelo Juventude, tava na Série B, foi eliminado pelos meninos do Uber, do Mirassol, lembra que o Mirassol não tinha time, pegou o cara, o taxista trouxe a eliminar o São Paulo. Pegou a ponte preta, tudo assim, foi. Mas tem uma diferença, Flávio, tem uma diferença, esses times que a gente tá falando... Não aquele, o Bragantino, o Bragantino, o Bragantino. Mas esse São Paulo, Flávio, era um São Paulo sono, que não tinha raça, não tinha vergonha de perder, era a palavra mais usada, o que a gente mais ouvia, esse São Paulo não tem vergonha de perder. Esse São Paulo é um time que, normalmente, mesmo jogando mal ou perdendo, ele é aplicado, ele é esforçado. Aí ele faz papelão correndo, papelão parado. Hoje o time entrou em parafuso. Mas papelão é normal. Hoje ele entrou em parafuso. Não é a característica do time do Rogério Senna jogar com má vontade. Ele vai fazer papelão correndo, não muda nada. Não, não, mas complementando até o que o Zé falou, esse elenco do São Paulo não é ruim, pô. É ruim. É isso que me incomoda. É ruim. Tá bom, então você tá aqui pra você. É caro, mas é ruim. Vamos lá. É caro, mas é ruim. Diego Costa, Diego Costa, é mau zagueiro. É mau zagueiro. Me responde. Jogaria no Flamengo com o Palmeiras. Ah, Flávio, eu não tô comparando com o Flamengo com o Palmeiras. Mas eu tô. O São Paulo não é o Bambam, não é o Gostosão, não é o maior do mundo, não é o tricampeão mundial. Eu tô falando que esse elenco do São Paulo não é ruim. É ruim, sim. É ruim, sim. Eu não tô comparando com o Flamengo e o Palmeiras. Você escolheu um zagueiro. Eu tô comparando com o Atlético, o Goiânia e o Inse. O Diego Costa, o Venda Barra. Compara com o Cuiabá. Não, não. O Goiânia tem vários papelos do Cuiabá. Calma, Diego Costa. Eu vou falar vários jogadores que você vai me dizer se são bons jogadores ou não. Não tô falando se estão jogando bem no São Paulo. Aí você tem Patrick. É ruim? É mau jogador? É ruim. É jogador de... Já tá virado faz tempo e é meia boca. Nicão. Nicão, muito ruim. Não é ruim. Quando ele foi contratado, eu falei... Gente, olha o que o Nicão jogava no Furacão. Quando? Mas ele jogou na Ponte Preta. Antes eu avisei. O São Paulo gastou 20 milhões no Mico. Eu falei aqui várias vezes. É Micaço. Micaço. Eu tô listando os jogadores que eu acho bons e você vai me dizer se você acha ou não. Caleri é ruim? Caraca, até o Caleri. Ele não teve que falar. Aí ele faz assim. Onde o Caleri jogou? Joga no time do São Paulo que é um time fraco. Ele jogou no mundo inteiro. Mas ele jogou bem sempre no São Paulo. Ele jogou no mundo inteiro e não funcionou em lugar nenhum. Luciano é ruim. Quem? Luciano é ruim. É mau jogador? É mau jogador. O jogador é machucado, tá em fim de carreira. O Diniz deu um jeitinho nele, mas é jogador mais ou menos. Tudo mais ou menos. O Igor Vinícius é ruim? Tá bem. Lógico que é ruim, pô. Não, não é ruim. Ô, louco. Não é ruim. Lógico que é ruim, pô. Compara com laterais direitos de outros times do Vasco Brasileiro. Lógico que é ruim. Qual lateral direita é pior que o Igor Vinícius? Fala. Ué, qual lateral é melhor? Eu te digo os melhores. Não, qual é pior? Você falou que ele é bom. Qual lateral do futebol paulista é pior que o Igor Vinícius? Do futebol paulista, o Fagner é melhor. É melhor. O Marco Rocha é melhor. O Marco Rocha é melhor. O Mike, que é a reserva do Marco Rocha. É melhor. É melhor. O Mike é melhor. Do paulista. Pega aí, lateral direito, do Atlético Goianiense. Do Cuiabá. Ah, bom. Se esse é o nível, aí tudo bem. Do próprio Internacional. Não é melhor. Se é esse o nível, tudo bem. Mas eu não tô comparando com os melhores times do Brasil. Mas se é esse o nível, também. Eu tô comparando com times do São Paulo. Ou seja, o São Paulo tá no nível do Cuiabá e do Atlético Goianiense. Não, é esse o São Paulo não é o nível. De não ser um time pra perder pro Atlético e ficar em 13º no Brasileiro. Não, eu tô falando que não é um elenco ruim. Então, é isso. Não é horroroso. Não joga bem. Não, eu tô entendendo o que você tá falando. Você tá dizendo que não era um time pra perder pro Atlético Goianiense ou pra ficar em 13º. Pra jogar mal como vem jogando. Não sei se não é. Não é pra jogar mal como vem jogando. O São Paulo é um elenco caro. Não quer dizer que seja bom. Isso é uma demonstração de péssima administração que vem fazendo faz tempo. É um elenco caro e ruim. Esse é o problema. O São Paulo, ele contrata nome. Ele não contrata esquema. Não consulta técnico, consulta nada. Vai colocando, vai colocando, vai colocando e se vira. Igual o Corinthians assistiu o Tiovinho. Vai colocando, vai colocando. E não vira time. Não vira time. Como é que vai virar? Gente, eu falei pelo menos uns 6, 7 jogadores aqui que são bons jogadores. Só você que concordou com isso. Porque eu não falei do Arboleda ainda, que tá machucado. O Arboleda tá machucado. É um baita zagueiro. A gente vai pra um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O Arboleda é ruim? Também não é ruim. Tudo mais ou menos. Sabe o que eu acho que o São Paulo joga pior do que poderia jogar pelo time que tem? E outra. Pra mim, o grande pecado do São Paulo é goleiro. É errado. É goleiro. Não é só isso. Não pode ter só goleiro ruim, gente. Leandro. Tem que contratar um bom goleiro. É. O goleiro faz muita diferença. Hoje não era pra ser o resultado que foi se tivesse um bom goleiro. E por que que não contratou? Então, o segundo... É. Aí é uma pergunta que eu faço. Então, é. E tem um treinador que é um dos grandes goleiros da história. É tão grandão e não contrata um goleiro? Faz tempo, hein? Faz tempo tem goleiro ruim, hein? Não é de hoje, não. O reserva do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Como é que você queria que ele fosse bom? Exatamente. Não tem cabimento. Como é que você queria que ele fosse bom? Mas aí foi indicação do Rogério. O que já indicou lá atrás é o Sidão. Então, e aliás, os dois jogaram juntos, inclusive. O Sidão e o Felipe... Agora, veja. Então, isso às vezes não pode ficar na mão só de uma pessoa, só de um profissional que indica. Alguém no clube tem que ter um... Bom, o São Paulo também tem o Muricy, né? Que é um cara que foi tricampeão brasileiro, uma bandeira de São Paulo. Então, isso tem que ser melhor discutido internamente. Se o São Paulo quer contratar um goleiro pra quebrar um galho, um veterano, mais ou menos parecido com o que o Palmeiras fez lá atrás, quando trouxe o Jailson, que é melhor do que essa turma. Então, sei lá, garimpa melhor. O CRB, tem um goleiro veterano lá, o Diego Silva. Diego Silva. Silva, né? O ano passado fechou o gol contra o Palmeiras, que outro dia fez um jogo espetacular contra o Grêmio. 34 anos e é melhor do que essa turma de São Paulo. Agora, eu não... Ó, não entra na minha cabeça, eu já falei isso num outro programa aqui, outro dia estávamos juntos. O São Paulo fazer o segundo campeonato brasileiro, seguido atrás do América Mineiro. Que, aliás, já até vai abrindo em São Paulo. Isso não pode acontecer. Isso é pra direção de São Paulo e pra comissão técnica morrer de vergonha. Isso é uma pouca vergonha pra história do São Paulo. Com todo respeito ao América. Nos dez últimos anos, o São Paulo cansou de fazer papelão. Faz dez anos que o São Paulo faz papelão. Inclusive, a maneira como comemorou um campeonato paulistinha, achando que ia dar uma virada, ganhando um paulistinha. Uma vergonha, o São Paulo tirou tudo. O elenco estourou pra ganhar um paulistinha. Mas, Flávio, você tem uma implicância também com o São Paulo? Você tem uma implicância que também não é assim. É o que eu falo. Esse São Paulo poderia jogar melhor, Flávio. Eu sei que você vai falar que não. Eu sei que você vai falar, ah, contratou mal. Mas me desculpa. O que o Nicão jogava no Atlético Paranaense, pra mim, não foi uma contratação. Eu não vi ele jogando na ponte preta, eu não vou mentir. Agora, o que eu vi no Atlético Paranaense, ele jogava muita bola. E quem contratou devia saber o histórico dele e não pagar 20 milhões pra ele. 20 milhões ao contrato dele. Sim, mas ele tava jogando mal no Atlético Paranaense. Ele era o cara de um time que foi campeão da Sul-Americana, que incomodou na Copa do Brasil. Tem jogador que encaixa no time, mas você tem que olhar o histórico do cara. Vê o que ele fazia antes. Esse Igor Vinicius cruza a bola tudo pra trás, pelo amor de Deus. Cara, ó, eu esperava, não sei vocês, o Flávio já não concorda. Vocês não concordam com o ataque que tem? Patrick, Caleri, Nicão, Luciano, poderia jogar melhor do que joga? São Paulo fez jogos melhores, hein? Ué, mas poderia. Poucos, é. O São Paulo fez jogos. Poucos bons jogos. Ele fez jogos melhores. O São Paulo não era pra estar... Não é nem de G4 de campeonato brasileiro, mas ficar ali, sei lá, em... Dava pra brigar... G6, dava pra brigar. E ele fez um campeonato brasileiro seguindo. Ele falou isso aí. E ele, no campeonato brasileiro, tava seguindo nessa linha. De repente, parece que virou o fio na hora que ele teve que se dividir nas três competições. Que foi fazendo... Foi indo na Sul-Americana. Foi passando na Copa do Brasil. E aí, ele foi fazer um jogo em Minas Gerais, lá contra o Atlético Mineiro. Que ele não tinha. Ele, sei lá, tinha que montar a zaga com meninos. Zé, eu vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, o Zé Manuel falando sobre as mais atuações do São Paulo. E voltando àquilo que eu falei, os problemas de... O São Paulo contrata mal demais da conta, rapaz. Você vê os caras que chegaram... Mal bem caro. Esse é o ponto. Se quer contratar jogador ruim, o São Paulo vai fazer... Vai criar o Festival de Jogador Ruim. Ele vai... A filosofia do time. Vamos mostrar pra vocês como se contrata jogador ruim. Pelo menos, não paga caro. O São Paulo mostra. Ele tem uma perfeição de contratar jogador ruim. Ele é expert em contratar jogador ruim. Mas paga caro. Já que é pra... Não, vamos fazer o Festival de Jogador Ruim. Beleza. Que nem o Fernando Automóvel. Ele tem aqueles DKV, Gordini, Zero Caixão e tal. Quer fazer isso. Mas esses carros custam tudo barato. Quer dizer, alguns estão colecionando... Os do Flávio Gomes, não. Mas normalmente custa barato. Se você quer contratar jogador ruim, contrata. Mas contrata pagando barato. Custa caro e ruim. Alguém aqui, tirando o palco do Prado, achou a contratação do Ricão ruim, gente? No momento que foi. Não tô falando agora. Alguém achou a contratação do Ricão ruim? Eu achei caro. Arriscada. Preço caro. Preço foi bem alto. Isso sim. Arriscado. Preço alto. 20 milhões de reais. Não é caro, gente. Não, né? O quê? 20 milhões de reais pro mercado de hoje. Pro Ricão, né? São Paulo não pula. Deve 700 pau. Eu sei, gente, mas 20 milhões de reais não são nem 5 milhões de euros. Pira lá do São Paulo. Mas ele era o destaque do Atlético Paranaense, pô. Mas ele era... Ó, o Ricão, pra mim, foi uma surpresa negativa. Eu achei que o Ricão ia jogar muito melhor do que tá jogando no São Paulo. Por que o São Paulo foi pro mercado de São Paulo? O Marcos Guilherme. Isso. Sim, essa aí é dura. Boa contratação. Boa contratação. Me lembro do Hilton, de 2017. O Mark Levy aqui não jogou nada, eles trouxeram de novo. Antes eles traziam jogador que tinha jogado antes bem. Agora eles já trazem jogador que também não jogou bem. É impressionante. É o válido da contratação. O cara que eu esperava que fosse jogar bem era o Patrick. É, assim, pra função tática. Eu achei que o Patrick... Mas o Patrick às vezes se destaca. É, sim. Ele fez alguns bons jogos. Hoje foi uma lástima. Ele fez alguns bons jogos, né? Mas hoje, todas as alterações não funcionaram. Todo mundo que entrou durante o jogo, talvez o Gabriel Neves, que deu mais pegada, vontade, voluntarioso, tentou levar o São Paulo pra frente. Enfim, tirando o Gabriel Neves, todos que entraram, não entraram, né? E esse Éder, o que o Éder veio fazer no São Paulo? Meu Deus. É, jogador veterano, vem lá da Itália, já jogou na seleção italiana. Tava na China antes. Tava pro Miranda, né? Que é muito caro. O Miranda segurou as pontas ali várias vezes. Ah, mas é caro. Mas é caro. Não dá pra jogar todo jogo, mas esse aí eu já acho que é diferente. O que eu digo é o seguinte, o começo da história, o que eu comecei a falar, foi exatamente quando a gente começa a contestar o Rogério Senna. O São Paulo tá um belo treinador e talvez o único que possa ajudar o time nessa fase medíocre que está, e que eu não sei se vai sair em algum dia. Mas que pode, às vezes, ser questionado também, né, Flávio? Depende do questionamento que você vai fazer. A gente pode ser questionado. O São Paulo já trocou várias vezes em técnico. Várias vezes. E não mudou a filosofia de contratação errada, de elenco caro com jogador medíocre, mediano ou de nível baixo. O último problema do São Paulo é treinador. E aí você corre o risco de arrumar a única coisa que você tem que estar certa, o treinador. Tem um monte de coisa pra contestar antes do treinador. Um monte de coisa. Então, deixe o treinador quieto. Começa a fazer limpeza, diminuir custos, fazer o que tem que fazer, né? Diminuir custos, fazer, dar um jeito de render mais. Enfim, trazer, dar um jeito de transformar o São Paulo no que o Paulo Nove fez com o Palmeiras. Isso tá longe de acontecer. Se é que vai acontecer, é o que eu duvido que aconteça. Tá, mas você tá me dizendo que o técnico não tem culpa nenhuma. Aí eu não acho. Eu acho que sempre se defende muito o Rogério. Acho que tem que defender. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas o São Paulo joga pior do que pode. Não, eu acho que o São Paulo joga no nível que ele pode. Não, não acho. O Rogério é uma das poucas coisas... Jamais vou defender a queda do Rogério no São Paulo. Não, não é isso. Mas não é isso. Mas pode caminhar pra isso porque eles vão arrumar a cabeça. E isso é um absurdo. Porque é uma das poucas coisas que o São Paulo tinha. O São Paulo tinha o Fernando Diniz. Fez um milagre. Milagre, milagre, milagre. Ninguém vai pedir a cabeça do Rogério. Ah, eu sei. O Rogério é incaível. O São Paulo faz o... Mas questionar pode? O São Paulo joga mal, mal e mal. Você pode questionar. O Diniz fez um milagre no São Paulo. Pegou um time deprimente e abriu sete pontos de vantagem. Aí terminou no lugar que tinha que terminar. O que que o São Paulo tinha? Um treinador fazendo um milagre. Descobrindo o Saara, ajeitando o posicionamento do Léo Pelé, ressuscitando o Brenner que depois acabou danando pro time. Uma série de coisas. Aí o que que o São Paulo faz? Despede o treinador. Despede o treinador. Começa tudo do zero. Aí traz o Crespo. Ei, vamos lá. E vamos fazer entrevista, não sei o que e tal. E faz barbaridade pra ganhar um campeonatinho paulista. E aí manda o Crespo embora. Vai sempre assim. É cachorro correndo atrás do rabo. Aí traz o único cara que chega lá e fala não enche o meu saco, deixa eu trabalhar em paz, deixa eu trabalhar quieto. Uma condição muito ruim. Tem jogadores caros, jogadores cheios de marra e tal, e ruins. E aí esse cara é o único que não pode deixar quieto. Já ficou claro que o último problema do São Paulo é técnico. O São Paulo, ele tinha o Diniz. Depois ele escolhe, essa direção escolhe um treinador a dedo, não sei o que e tal. Manda embora também. Traz o Rogério Ceni. Quer dizer, o problema não é treinador. O problema não é esse. Você tira a única coisa que você tem mais ou menos ajeitado, até porque se o São Paulo pensa em demitir o Rogério Ceni, todo o tempo que você esteja pensando. Claro. Quem viria que poderia fazer um trabalho melhor que o Rogério no São Paulo? Logo pra qualquer um. Quem? Não tem. Não existe. Até porque o São Paulo não tem dinheiro. É, não tem dinheiro, mas teriam treinadores. O Guardiola, né, claro. Guardiola, o Klopp e tal. A gente tem que, nós estamos vivendo num contexto muito difícil pra muitas equipes. Muitos times. O Atlético Mineiro que ele tá sofrendo lá. Né, uma temporada. Tem belos jogadores, tem time. E traz do Turco o Borramete. Aí vem o Cuca pra consertar tudo e o Cuca, no Atlético da última vez, demorou uns 10 jogos. Pra começar a fazer funcionar e tá demorando mais. Aí você vê o Grêmio que agora trouxe de volta o Renato Gaúcho, porque o Roger tá na Série B e não consegue jogar. Né, e aí o Vasco na Série B não consegue jogar. Aí você vai, o Internacional, eliminado de competições aí e tal, mata-mata. E tava numa crise danada, agora tem uma boa sequência lá com o Mano Menezes. Mas também sofrendo pra caramba, pra tentar fazer uma... Eliminado pelo lugar de Arequipa. O sofrimento que o Santos tá vivendo. O Corinthians, o que ele sofreu. Tá indo a trancos e barrancos e vai e tal. E investiu demais. Olha o tanto de jogador grandão que ele contratou. Olha o tamanho do investimento que o Corinthians fez. E sofrendo com o treinador português e não sei. E esse sofrimento. E aí eu posso continuar citando aqui. Você tira Flamengo e Palmeiras e vê o sofrimento dos outros. O Atlético Paranaense tá indo melhor do que... Né, tá no nível dele dos últimos anos aí, né. Faz grande trabalho, o Felipão tá lá bem. Ok, podemos colocar o Atlético Paranaense. Mas assim... Tá um ano com o calendário maluco. E assim... E tirando Flamengo, Palmeiras... Você vê, os clubes estão sofrendo demais. E vivendo a instabilidade de forma incrível. E aí é o que? Não tem time, não tem treinador. Fica rodando ali no mesmo lugar. O São Paulo tá nesse contexto. Custa caro. Igual os outros. O que me incomoda é que além de tudo custa caro. Custa. Se é pra fazer time ruim, que seja barato pelo menos, pô. Se é time pra salvar do rebaixamento, pode custar um terço, um quarto do que o São Paulo custa. A fone de pagamento do São Paulo, o que não se admite, e aí a cobrança é outra, não é no treinador, é custar tão caro um time que briga pra não ser embaixado. Será que o Fortaleza custa 5 milhões de reais por mês? Isso. Isso. São Paulo deve ser umas três vezes mais. Então. Gente do céu, isso aqui não é de... Se comparar com o Flamengo, que é o time que se compara a tudo aí, o Flamengo já tá nos 40. É, aí é outra... Milhões. Outro nível. É, mas aí é outro nível. Se você custar 40... Mas a comparação do Flávio não é essa? Se o São Paulo custar 40 e jogar igual o Flamengo, pra mim tá tudo bem. Eu não sei quanto é a folha do Palmeiras, seja 20. Se o São Paulo gastar 20 e jogar igual o Palmeiras, tá tudo certo. Agora, o São Paulo custar quase isso, tá muito longe de 20, não. E é um time pra não cair pra segunda divisão. Ó, eu vou te falar até outro jogador que eu esqueci de citar, que também é ótimo jogador, na minha opinião, o Nestor. É um ótimo jogador, é outro jogador que jogaria em vários jogos do Brasil. Porque a torcida do São Paulo vai xingar você, em vez de mim, eu acho. Mas pode ser. Porque esses ótimos jogadores... O Nestor é ruim, Bruno? Não, você não pode falar bem do Igor Gomes. Do Nestor, você pode falar bem. Não, não, mas é o que eu falo. O Igor Gomes, a gente vai até falar, porque teve couro de fora Igor Gomes hoje. O Nestor é o líder de assistência. Hoje tem mais uma. Nove. Ele tem nove assistências. É bom jogador. O que eu falo é só que São Paulo pode jogar melhor. Se tiver algum problema de saúde, eu vou chamar o Nestor. Veja. A assistência dele. É ruim, o Nestor? O Nestor é mau jogador. Pode jogar. É o que eu falo. Você tem uma implicância que você não assume que tem alguns bons jogadores. O Nestor não é mau jogador. Que nota você dá pro Nestor? Vai, vamos lá. Sete. Sete? Sete. Sete. Que nota você dá pro Rascaeta? Dez. Ué, então, pô. Dez. Você acha que o Rascaeta é só 30% melhor do que o Nestor? Flávio, mas se for assim, então, se a gente for comparar o Rascaeta com jogadores de futebol brasileiro, a maioria vai ter nota três, quatro. Então tem a nota correta. Essa é a nota. Não. Qual a nota do Nestor pra você, Bruno? UU. É, entre seis e sete, mano. Pronto. Pra você. Cinco e seis, né? Aí tamo mais ou menos junto. É você é muito puxa-saco. Ué, irmão. Pra você. Sete. Sete. O Nestor é bom jogador. Bota o Nestor no Palmeiras. Bota o Nestor no Flamengo. Cresce bastante. Vê se ele não vai crescer. Bota o Rogério Sérgio no Flamengo e ele é campeão brasileiro. Mas não jogou muito bem em vários jogos, não. Mas é campeão brasileiro. Então o problema não é, não é, é o time, é o clube, né? Eu não tô falando que o problema é o treinador. Se você tirar... Eu só tô falando que às vezes dá pra questionar o treinador. Se você tirar... E aí, o São Paulo não vai jogar melhor que isso? O São Paulo não joga, a estrutura não funciona. Se você pegar o Nestor e colocar no Flamengo, claro que ele vai crescer. Colocar no Palmeiras, claro que ele vai crescer. Mas ele tá no São Paulo. E não sei se vai sair, vai ficar nisso aí. E aí a produtividade dele, quando muito, anota 6. Quando muito. E olha lá. Olha lá. Olha lá.